Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom né, como hoje é segunda-feira, primeiro de tudo, eu quero desejar uma ótima semana pra geral aí E já começamos a semana com uma notícia muito boa né, um anúncio feito pela Epic Games de recompensas gratuitas Que você pode conseguir aí no evento né, que tem relação com Valentine's Day tá Olhem só, vou resumir aqui né, como que você consegue as recompensas e participa do evento Você tem que acessar o site oficial da Loucura Criativa a partir de hoje né, já começou E se inscrever né, nesse desafio Bom, o link tá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é só você entrar no link aí do evento né, Loucura Criativa E você se inscreve tá, coloca ali sua conta e tudo mais E muito simples né, se inscrevendo você já consegue na sua conta o emoticon Amor Coroado Que aparece ali embaixo E a picareta você consegue né, jogando 30 minutos ou mais aí no mapa né, especial do Loucura Criativa Que você acessa né, o mapa através desse código que tá aparecendo aí na tela, beleza? Então primeiro né, você se inscreve no evento, que eu vou deixar o link aqui na descrição Depois você entra no mapa né, fica 30 minutos É um modo ali meio que de corrida, tá ligado? Pode ser um pouco enjoativo pra muita gente Só que se você não quiser ficar jogando, é só você ficar parado Só que um detalhe, não fica parado total ali, tipo só largar o personagem já era Porque acho que você pode ser banido por inatividade, tá? Então uma dica é você achar um canto ali onde seu personagem fica meio que travado E você colocar no modo corrida automática, tá ligado? Aí ele não se mexe né, você fica travado com ele como eu disse né, acha um cantinho ali E pronto né, você fica ali 30 minutos né, se você não quiser jogar o mapa Que você já consegue a picareta, beleza? Então tá aí né, um mini evento que a Epic Games tá fazendo né, em comemoração ao Valentine's Day Lembrando que na próxima semana de fato né, é a data do Valentine's Day E na próxima semana vai ter atualização massiva né, possivelmente na terça dia 15 Então pode ser que na próxima semana também né, vai ter um novo evento né, envolvendo o Dia dos Namorados Talvez não seja só esse, enfim né, vamos aguardar, vamos ver o que a Epic Games vai fazer aí pra essa data né Que eles acham bem importante né, porque não sei se todo mundo lembra Mas dois anos atrás, lá em 2019 né, três anos atrás já, nossa é louco A Epic Games né, fez um evento muito da hora do Dia dos Namorados Que teve o passe de batalha gratuito, tá ligado? Da temporada 8 Então né, eles sempre estão fazendo evento nessa data Não sei se vai ficar só nisso aqui mesmo nesse ano Vamos ver se na próxima semana eles vão colocar mais alguma coisa assim né, semelhante com recompensas E tudo mais né, claro não é confirmado, se isso de fato aconteceu eu vou estar comentando aqui com vocês Mas a princípio no evento né, começou já com esse emoticon e picareta gratuita E galera, todo mundo já tá careca de saber né, que possivelmente vai voltar na história do jogo né O monstro Katos e também o robô gigante né, que apareceram lá no final do primeiro capítulo E uma das teorias que eu já comentei aqui no canal né, que pode ser que os monstros vão ficar né, do lado das organizações Tipo assim, o monstro Katos ou vai ficar do lado da Ordem Imaginada ou do lado do grupo do set né E o robô gigante é a mesma coisa né, pra ficar meio que um personagem gigante pra cada lado né E olhem só, essa teoria tá cada vez mais se confirmando né Porque a galera tá comentando muito isso né, tipo Não tá se confirmando através de vazamento ou algo do tipo Mas sim né, através das teorias mesmo né, e palpites da comunidade Muita gente tá postando que isso realmente vai acontecer E o que a galera mais tá falando é que o monstro Katos vai ficar do lado da Ordem Imaginada Porque a Ordem Imaginada é como se fosse ali os vilões né, e o monstro Katos logicamente do bem ele não é Então a galera tá falando que o monstro Katos de alguma forma né, vai ficar do lado da Ordem Imaginada Eu até tinha mostrado um trailer concept né, recentemente aqui no canal né, muito da hora Da doutora Sloane né, encostando no monstro Katos, muito muito show Como se ele fosse domado né, aí por ela E o robô gigante né, vai ficar do lado aí do grupo do set O que também faz muito mais sentido, levando em conta né, que o grupo do set É um grupo ali né, de cientista né, mais evoluído né, e tudo mais Então eles tem mais a ver com robô tá ligado, do que com monstro Então né, isso é um palpite muito da hora da comunidade E inclusive né, a galera tá falando que o robô vai ter um design né, modificado né O que o pessoal tá comentando é que a cabeça do robô vai ficar com a cabeça aí do visor né Tipo do capacete do grupo do set tá ligado, como se fosse ali do fundação e tudo mais Não vai ter mais a cabeça de urso né, vou dizer assim Que tinha aí lá no primeiro capítulo Se eu não me engano era uma cabeça de urso né Tipo, meio que da ursinha rosa lá, skin e tudo mais Mas enfim né, fique ligado, isso não é confirmado São teorias né, que a galera tá comentando cada vez mais E que na minha opinião né, sim faz muito sentido Porque o principal né, ponto da história do jogo É o grupo do set versus a ordem imaginada Então de alguma forma né, esses dois monstros né, vou dizer assim O robô e o monstro, eles vão se encaixar de algum jeito na história do jogo Então né, realmente se um ficar de cada lado, isso faria muito sentido Imagina uma guerra final né, com todas as organizações ali né Uma versus a outra E um monstro ali de cada lado tá ligado Ia ser muito, muito insano né Enfim, comenta se você acha que isso realmente vai acontecer né Pelo que eu tô notando né, tudo tá se encaixando pra que isso realmente Pode acontecer em algum momento aqui do capítulo 3 E manos, outra parada que eu quero mostrar aqui pra vocês É os bugs né, envolvendo o pneu Bom, tipo assim, o pneu desde a última semana Tá com muitos bugs tá ligado Um dos mais conhecidos né, que a galera viu ali nos últimos dias Foi você jogar o pneu na estátua do fundação E a estátua simplesmente sumir né Porque o game já corrigiu aquele bug Mas tá rolando muitos outros bugs envolvendo os pneus Como por exemplo, esse aí de movimentação Que você joga o pneu e você sai voando, tá ligado Conferem só Bom, esse vídeo em específico aqui né, o cara limitou, tá ligado Porque ele saiu voando E no final ele conseguiu entrar ali na tirolesa E não morrer de queda Porque a maior parte dos bugs que eu vi né, tipo esse aí de movimentação com pneu O pessoal né, tipo morre de queda, tá ligado Quando voa pra cima e cai, acaba morrendo Mas o cara né, conseguiu entrar ali na tirolesa E não morreu né, o cara mitou de fato nesse vídeo aí Mas enfim né, tá rolando alguns bugs bem sinistros envolvendo os pneus Não sei porque a Epic Games ainda não tirou do jogo né, para a solução de problemas De vez em quando eles tiram itens né, com bugs bem menores do que esses Mas enfim né, esperem já que nos próximos dias a Epic Games vai remover aí por tempo limitado né, o pneu Porque realmente ainda tá acontecendo alguns bugs bem sinistros durante os últimos dias E pra fechar mano, eu quero comentar uma curiosidade bem interessante Eu não sei se vocês lembram, mas no capítulo passado O usuário do Reddit chamado Oxique Ele olhou né, quantas camas tem no mapa E ele fez uma média da população que morava no mapa na época Que era perto ali de 200 pessoas, tá ligado Levando em conta o número de camas E agora ele fez a mesma coisa né, com o mapa do capítulo 3 E deu no total né, 242 camas Ou seja né, provavelmente a população do mapa tá bem perto disso né Só se tiver alguém que dorme no chão, tá ligado Ou alguém que tem mais de uma cama Mas enfim né, a gente pode ver que a cidade que mais tem né, gente Obviamente ali é Torres Tortas Mas né, um detalhe Lá no canto esquerdo, no acampamento do Abraço Também tem muita, muita gente, tá ligado Tipo ao redor ali tudo, dá mais até do que Torres Tortas Então tá aí uma curiosidade interessante né Que pelo jeito agora no capítulo 3 Tem mais gente morando no mapa Aí do que no capítulo passado Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo na sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui Pra você já se inscrever então né, no evento Que você já consegue ali um emoticon E se você jogar 30 minutos no mapa né Aí da loucura criativa Você já desbloqueou uma picareta completamente de graça na conta E se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né, também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos, novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Então é isso mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! E aí E aí E aí E aí